O Amor me pegou Se pego, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as catas extraordinárias que andam nos meios, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? O Amor me pegou Não descanso enquanto não pega aquela criatura Saio na noite a procurar O batidão do meu coração na pista escura Se pego, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as catas extraordinárias que andam nos meios, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui? Será que ela evolui? Tem o que pegar Tem o que pegar, tem o que pegar, tem o que pegar Essa criatura Tem o que pegar, tem o que pegar Tem o que pegar Tem o que pegar, tem o que pegar 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 Vai lá, West? Vai! Não, não, não! Tchau, tchau.